E aí galera, tudo bem com vocês? Shadow novamente presente. Vamos continuar aqui o nosso modo carreira com o Atlético de Madrid. E no vídeo de hoje eu pretendo fazer mais contratações, jogar algumas partidinhas. E é isso aí. E aí galera, eu pensei um pouco aqui e eu acho que eu cheguei a um cara que pode ser ótimo no nosso time. Que é isso mesmo, o Salah, Mohamed Salah, o grande rei do Egito. Então pra que a gente consiga vender um monte, vamos colocar aqui a lista de transferência, os caras que a gente não vai usar. Atorramos quase todo o dinheiro lá no Kimit. Eu não lembrava que tava a verba curta, mas agora é fazer o que, né? Ó, agora a gente vai jogar contra o Liverpool. E é justamente o time do Salah, né? Que eu queria trazer. A gente pode jogar com esse uniforme, eles jogam com o tradicional. Deixa eu colocar aqui nublado, porque pra não ficar aquela sombra horrível que tem no jogo. Tá começando a partida. Vai ser Atlético de Madrid contra a Liverpool. Na Copa Elite da Ásia. Vamos pra partida. Saúl, tá com ela. Faz o passo pro Griezmann. Griezmann macha a Kouk. Kouk faz a tabelinha. E Griezmann perde a bola. Dá-lhe contra. Tira nosso zagueirão. Kouk faz um passo bonito pro Lemar. Lemar tá com ela. Passou. Ele é rápido demais. Ele dribla bem. Segurou a bola. Prendeu. Fez o drible. Passou pro Griezmann. Griezmann. Acha Kouk. Kouk entra livre. É só ali o goleiro. Dribla. Chuta, mas foi travado na última hora. Olha lá. Kouk. Kouk com ela. Acha o Saúl. Saúl. Faz o passe. Mas dá errado. Olha a Kouk. Tá com ela. Boa visão de jogo. Achou o Leymar aqui sozinho. Leymar faz o giro. Dá o drible, mas não dá muito bem. Volta pro Filipe Luiz. Filipe Luiz. Faz o passe. Joga o arroz de feijão. Saúl. Vem pro Kouk. Kouk. E tá aparecendo muito bem o jogo. Tá aparecendo toda hora. Faz um passe muito bom. Correia. Tá com ela. Entra sozinho. Sozinho na área. Griezmann. Gol. E é do Griezmann. Nossa. O cabeludo que tem uma cachupa na cabeça. Ele veio. E fez o passe pro Griezmann. Griezmann de primeira. Bem no meio do gol. Mas dando um efeito que esse goleiro aí não conseguiu pegar. Um a zero pra nós. Pegou a bola. É pro Diego Costa. Diego Costa. Tá sozinho. Não conseguiu nada. Tem alguns ragueiros em cima dele. Consegue sair da marcação. Volta um pouco a bola. Voltou demais. Acha Kouk. Kouk livre. Dá o drible. Errou o drible. O Mané. Ele é rápido demais. Tenta segurar. E deixou no chão. Quase que terminou. Faz o doido. Ih. Bem. Quase que. Ih. Entregou a paçoca. Ai meu Deus. Ah não. A gente tinha entregado a paçoca. Entregou uma bola. Eles não aceitaram. Depois eles. A gente entregou de novo. Agora eles falaram. Ah. Agora a gente vai querer. Entregamos uma paçoca de qualidade. Meu Deus. Olha isso. Meu Deus do céu. O zagueiro. Se atrapalhou tudo com o goleiro. Se trombaram. Ai. Um homem. O Grismo mesmo está com ela. Seguindo pouco a bola. Faz o paço. Ih. Que paço horrível. Olha lá. Não mais. Não mais com ela. Faz o drible. Pô. É. Deu a finta. Ah. Mas perdeu a bola. Saúl. Saúl conseguiu. Espera a passagem. Não passa ninguém. Passa. Passa. O coco ficou parado. O coco segura a bola. Ih. Fez o passo. Um turno. Ih. O Correa pegou. Fez o drible. Olha. Tem a finta. O game do copo é polariza. Agora eu não consegue. Tira aqui gente. Agora Dali contra nosso. Correa. Ah Correa. Tá o penino livre Gordinho Tava falando pra vocês que eram um xerife Ele é ótimo Dizame Dá de livre aí por de novo Tira Nossa Na trave Esse passo por Deus, meu Deus não adiantou Coloque Ah A pessoa tem que me errar muito ainda Tô fazendo vídeo de quito Mas eu sou horrível Meu Deus Olha isso Eu tô jogando muito na Na pressão Tem que ficar mais calmaria Tira Nossa, os caras tão entregando muito paçoca Acaba o primeiro tempo Um a um Vamos pro segundo tempo Sobe, sobe Gordinho, xerifão Olha o contra Saúl, vai com ela Faz o passo pro Griezmann Acho o Griezmann muito bem Tem posicionado Ah, não Não acredito Não acredito Tira, Saúl Faz o passo Ele marca Acha o Griezmann Griezmann Agora correr Correr, acha ela Diego Costa Faz a tabelinha Rapidinho Saúl, pode tentar daí Pode chutar Kjellner pega Vai com ela Figa a bola Sobe nela, gordinho Sobe nela, sobe no seu futuro companheiro de equipe Sobe nela Ixi Meteu no chão Nossa, o Fabinho já caiu E quase que faz um golaço Aqui é um golaço lindo demais Mas o Fabinho não é atacante É volante E perdeu a chance Deixa, não deixa eles entrarem Não deixa eles entrarem Sobe nos caras Saúl Acho o Griezmann, Griezmann Espera a passagem Passou o Saúl Mas o Saúl não é rápido Deixa aqui atrás Certinho Kjellner pega ela E o Lemar é rápido Mas prefere fazer o passe Para o Felipe Luiz Agora é só fazer o passe Fez a pinta Nossa, deixou todo mundo no chão Quase que faz um golaço improvável Faz o passe Para o Saúl Saúl com ela Deixa para o Kjellner novamente Kjellner É pressionado Passa a bola Olha o Griezmann Achou Sozinho Saúl Gol É da Clássica de Madrid Saúl Com sua cana Tinha poderosa Deu um tapa Com nojo Um tapa Bem No canto do goleiro Ele não ia conseguir Pegar de jeito nenhum Aquele tapa Só para empurrar Para o fundo da rede Dois a um Para o Atlético Saúl Está ficando ali Entregou uma passada De novo Tira Tira Ai não Bem O Black Mito Mitológico Tira daí Tira daí O menino pode levar o gol Agora no finalzinho No finalzinho não Boa Estamos aqui na pressão Eles estão subindo demais A gente tem que ficar mais defensivo Aí Aí sim Correia Sobe com ela Vai Volta 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 Conseguiu Fez o passo de volta Segura aqui Segura ela Não Se cruzar é gol Se cruzar é gol Se cruzar é gol Tira Segura Segura Não deixa chutar Boa E agora é nós Agora é nós Estão sem zaga Ih Fez a pinta Agora Você não pode errar o passo Não errar o passo Ai meu Deus Eu errar o passo já Eu errar o passo Eu preciso vender esse cara Muito ruim Meu Deus Colque Gol O Atlético Eu tava aqui criticando O Diego Costa Que ele errou o passe Coitado Se ele acertasse o passe Se são o Griezmann E o goleiro O Griezmann na cara do gol Mas ele fez questão de errar Mas depois ele acertou o passe Pro Colque E o Colque meteu aquele tirambaço de direita Que é a perna boa dele Bem no canto do gol 3x1 pro Atlético Acaba a partida pessoal Fim de jogo 3x1 pro Atlético de Madrid Griezmann foi o melhor da partida Com um gol E uma assistência Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal Deixem o like Pra ajudar a divulgar O vídeo A série e o canal E é isso E até o próximo vídeo Tchau